Galera saímos de Bangkok, estamos a caminho de Beijing na China para fazer uma conexão para Dinamarca e enfim a Paris gente Um rolê totalmente gigantesco, vocês vão acompanhar com a gente agora E algo inusitado né amor, nem estávamos esperando um delicioso banquete aqui na China Eu só pedi um pãozinho para Deus e ele me deu um banquete Gente, acho que o primeiro voo que deu comida né amor Além do que a gente foi para Portugal né Só do Brasil para Portugal, que era Latam Depois de todos os voos que a gente andou gente, para França, Madrid, todo lado aqui da Ásia Primeira vez e olha muita comida E um banquete gigantesco gente, frutinha olha, pitaia, manga, mamão Tem ali também uma saladinha de maionese com spring rollzinho Tem também a opção de arroz e batata, a gente pegou um de cada e misturou gente E vamos ver aí, já está mandando ver né, nunca espera Eu estou muito fome gente, está muito gostoso É isso gente, acabou com que a gente chegar lá na China, vamos atualizar vocês Galera chegamos em Beijing aqui na China Agora vamos enfrentar uma escala de 12 horas Para então pegar o nosso voo para Copenhagen E de Copenhagen ir para França E da França ir para Portugal né amor Isso mesmo, é uma longa jornada né Do viajante low cost Mas tudo para acabar de parar Estamos na China Proibido croquetes aqui ó Amigos já estamos no avião da China Aqui ó, esse é mais novo olha Esse já, o tablet aqui já está bem melhor Mas aquele outro avião estava muito bom né Tava gente Convenhamos e convenhamos É um avião menor porém Foi, está sendo assim um dos melhores aviões que a gente está pegando nessa viagem Uma porque deu um rango excelente Conquista pela barriga né amor A gente vai repetir isso para vocês diversas vezes E esse aqui provavelmente vai ter né A gente está confiando A gente está confiando né Ah mas vai ter que ter Porque eu estou confiante querendo o banquete Igual o almoço Então é isso gente olha É voo internacional né Vamos partir daqui de Pequim Estamos em Beijing né Eu falei para vocês mas é Pequim Não sei porque eles trocam o nome Mas é só o nome da cidade E vamos partir para aqui Para Copenhagen É isso aí pessoal Olha isso aqui vocês Vocês leem Vocês prestam atenção Porque assim Eu vejo, vejo, vejo Mas acho que se acontecer Eu sou a primeira a morrer Eu não vou conseguir fazer nada Eu acho que eu entrei no desespero É um TBH fortíssimo Galera chegamos aqui em Copenhagen Estamos saindo agora da aeronave E olha a China está de parabéns viu Dez horas de voo Almoço e janta gente E bebidas inclusas E os assentos confortáveis É isso Temos pouco tempo agora Duas horinhas Vamos sair e tentar resolver as coisas aqui O mais rápido possível Para não perder o próximo voo né Sai correndo agora pessoal Vambora Meus amigos Saímos de um calor de 40 graus E agora estamos aqui na Dinamarca Simplesmente A 0 graus né mano Nem sei A gente está frio Só sei que está muito frio É galera Vambora Galera já não sei nem mais como é que está o andamento desse vídeo Chegamos em Paris Correu tudo bem com o voo Assim a gente não Dessa vez a gente não precisou sair Passar em nenhuma imigração nos países Até achei esquisito Que a hora que a gente chegou em Paris Não teve imigração Tipo Você já sai da sala de embarque Direto para a rua Então assim Foi super tranquilo essa volta Mas assim Para vocês aí está super rápido Mas para a gente já se passaram dois dias E ainda a gente tem Um ônibus para pegar de 24 horas Olha essa aqui é rodoviária A gente vai com aquela empresa ali Flixbus Ainda não é a hora E a título de interesse Para quem quiser saber Ou um dia quiser ir de ônibus Paris para Portugal Sai mais ou menos 43 euros por pessoa Então assim Até passagem de avião é mais barata Do que andar de ônibus né Imagens do rio Senna Começamos a nossa viagem 20 horas meus amigos 20 horas de ônibus Vamos filmando algumas casinhas pelo caminho Olha aí galerinha 7 horas da manhã Ganhamos um cafezinho da manhã de graça Estamos sendo sempre surpreendidos aqui Nessa viagem né Primeira vez que isso acontece Uma viagem de ônibus né A gente ganhou... No Flixbus né Da outra vez não teve nada No Flixbus da outra vez Mas não sei como foi Agora a gente vai ver Mas não é o Flixbus É uma empresa francesa aqui Que está dando Entendeu? É isso gente É isso gente Vamos aproveitar um pãozinho aqui com não sei o que Dá uma mordidinha aí pessoal Para falar para o pessoal o que que é Vamos comer rápido que não tem muito tempo não É meus amigos chegamos em Leiria Agora vamos continuar aqui a espera do nosso resgate Estamos bem no interior agora de Portugal né amor Sim E já está um clima agradável e maravilhoso aqui gente Muito bom gente Olha esse solzinho Estamos de blusa né Porque está mais ou menos O solzinho está gostoso Mas o clima assim está bom É o clima que eu gosto Eu também Aquele leve ventinho É isso gente Olha a cidadezinha aqui Vamos andar aqui um pouquinho com vocês E gente essa é a segunda vez que a gente vem para Leiria A gente também não explorou muito por aqui E também não vai dar muito tempo não Porque nosso destino Ainda falta mais um ônibus para a gente chegar É o lugar que a gente tem que chegar né amor E já é pertinho daqui porém Não vai ser dessa vez né Que a gente vai conhecer Leiria É Agora a gente só está indo a caminho do Pingo Doce Que é o lugar aqui que a gente consegue comer barato E Estão me sentindo nos primeiros dias de Portugal Que a gente só convida o Pingo Doce lembra? Está bem parecido né Hoje vai contar essa história para vocês de novo Chegamos a primeira vez sem dinheiro E dessa vez está pior aí na tal situação Sim gente Então é como começar do zero É meus amigos É isso Vamos chegar aqui no Pingo E comer um doce né Aqui o bichinho estava escondido Quase passemos reto Olha gente A Ingrid pegou aqui um passeio de bacalhau Eu peguei um passeio de carne Desse suquinho Ficou 3 euros tudo né Aí Gente Bem vindos a Portugal de novo Valores ó A gente fala fala Mas O valor de Tailândia aqui Outro lugar é É isso É muito bom gente Comparado a Paris lá que a gente estava Jesus amado Deu vivo Uma água Uma água 2,50 É um Uber de 30 minutos 25 euros Não dá Galera chegamos ontem em Alcobaça Não tivemos tempo de gravar nada né amor Não A gente estava muito cansado pessoal E olha só Como a gente foi recepcionado aqui Oi Annalise 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 Ela faz o que quer com o tio dela Olha É isso gente Chegamos em Alcobaça É uma cidade aqui do Distrito de Leiria Com um pouco mais de 18 mil habitantes Uma cidadezinha bem tranquila Bem sossegada E o lugar que a gente está ficando É na casa da nossa amiga Maiara E do nosso amigo Rodrigo É de muitos anos aí né E eles nos hospedaram aqui por alguns dias né Esse casal que a gente ama E a gente já tinha vindo aqui para Alcobaça A gente não chegou a gravar para vocês né Olha Olha que lugar lindo gente Olha ao redor aqui Muita natureza Muito verde Tem aqui na frente E ali atrás também Tem uma montanhona E faz muito frio aqui de noite gente De dia é bem quentinho Mas de noite Olha eu vou dizer para vocês É um frio Que a gente não tem nem blusa para suportar né É verdade Agora está a primavera Já está um pouquinho melhor Mas a gente veio no inverno outra vez E é bem frio É Está bem localizada aqui a casa da Maiara Porque logo ali já é o centro né É bem ali pertinho Vou tentar mostrar para vocês também E olha aqui a casa dela Coisa mais linda gente É isso gente Vamos Vamos mostrar você Na Alice Mostrar sua casa Vamos Pode mostrar sua casa Seu quarto Hã? Pode Pode Vamos lá Vamos lá então Uma casinha bem grande Com dois andares Só que ela aluga somente a parte de cima E a parte de baixo fica para outra pessoa né É isso aí outra família né Mas quem para explicar melhor do que não a dona da casa gente É ela que vai mostrar a casa para vocês E ela que vai apresentar tudo Né Dona Maiara Olha 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 É as crianças Ela está até escondida gente De vergonha Vocês acreditam? Pode ter vergonha não Aqui a gente vai mostrar tudo Vamos mostrar a cara dela Vai Maiara Olá A Annalisa apareceu bem né Apareceu A mãe dela não vai aparecer Ela não está com vergonha não Falou até que pode mostrar o berço dela né Annalisa Vamos conhecer a casa então né amiga Pode mostrar? Pode mostrar Aqui a sala gente Olha gente aqui a sala Então Bem espaçosa né Dá até para usar de quarto né Vocês já usaram como quarto A gente já A gente já dormiu aqui na sala E é bem grande olha Dá para ver a vista toda aqui Muito bonita É Annalisa Quer puxar? E os quartos Vamos para os quartos Vamos apresentar a casa primeiro Depois a gente vai Depois a gente vai entrevistar a Maiara também né É Ela vai contar um pouquinho da história dela Vai Annalise Mostra o seu Onde você dorme Onde é que você dorme Mostra pro pessoal Onde a Annalisa dorme? Hã? Aqui Aqui o berço da Annalisa Aqui ó Mostra aqui pro pessoal Cadê? Mostra a sua caminha Onde está a caminha da Annalisa? Onde está a caminha da Annalisa? Onde está a caminha da Annalisa? É É essa? É essa da mamãe E essa da Annalisa não é? É É Essa daí gente Bem grande olha É A gente não precisa mostrar muito o quarto dela É o detalhe A carcinha Porque as coisas pessoais Não tem necessidade né gente Olha E o quartinho que ela disponibilizou Para a gente ficar né É gente Eu acho Eu não sei não Acho que eu não vou mais embora não Quem mandou se me dar um quarto? Olha gente Olha Colchãozinho Aqui com as cobertinhas Tá filé viu Bem quentinho E ó E espaçoso né É grande É um T2 aqui né amiga É um T2 né T2 ou T3? Era da bagunça Agora se arrumou né E não é mais Vamos para a cozinha agora Cozinha Aqui é uma apresentação Para vocês Uma casa dessa Lá no porto É puxado né amor Não se acha Uma casa dessa aqui 900 euros fácil Tá no céu aqui Olha gente Aqui então a cozinha Aqui veio com as coisas né amiga Tudo Uma mobilhada É o fogão já tinha A geladeira tem E só E só Os armários também já tinha Aqui veio Veio com os armários né Tem casa aí que eles alugam no seco gente Sem nada É no seco Aqui veio né E a parte aqui Como se fosse uma lavanderia mesmo né Mas tem aqui a geladeira junto Bem espaçoso também E a casa de banho gente E a casa de banho também grande né Bem grandinho E Aqui também A garagem né E o quintalzão assim ó Bem espaçoso Olha lá o galo Com galizela e cantando E a montanha aqui atrás ó Bem bonito Muito bonito Gente na verdade isso aqui é um T3 E no porto Isso aqui não saia por menos de 900 euros É Vamos perguntar agora então pra Maiara Quanto que ela paga aqui E fazer também umas entrevistas aí né Pra também Pra vocês ficarem ligados né Ó Estão aqui na sala já conversando né É isso aí Então Maiara Quanto que você paga aqui De arrendamento 500 euros 500 euros Com as contas todas inclusas Ou tem que pagar separado A internet é separada A água é inclusa E a energia é bem separada também Ah Então é um jeito legal né É um jeito legal E compensa bastante Porque lá no porto né Uma casa dessa Seria o que 950 euros né Mais ou menos E quanto tempo a Maiara já chegou aqui? Vai fazer um ano de 18 Um ano de 18 E pra chegar assim foi tranquilo na imigração? Foi Não pediram nada Só o passaporte Trouxe todos os documentos certinho Só o passaporte Passou de boa Sim Tá vendo pessoal Cada um tem uma experiência A gente também não foi perguntado nada né Foi tudo tranquilo A gente passou reto praticamente Só na alfândega O cara perguntou se a gente ia ficar no hotel ou não E pum Foi bem rápido E da Maiara também né E eu passei na imigração Porque eu tava indo pra fila Que tava muita gente E veio uma gente falar que era pra mim ir pro outro lado Porque eu tava com a nariz E eu fui E ela falou Vídeo o passaporte Eu entreguei Só E passei Direto pras maras E eu até perguntava pra uma senhora Onde que é a imigração? E ela falou Você acabou de passar a imigração Tranquilo que foi né Então de boa Que as pessoas ficam nervosas E ficam pesquisando sobre isso Gente só vai Tudo certinho Não se preocupem com nada Levem o que tem que levar É um caso também né Eu acho que depende muito Se você vai sozinho Se você vai com família Se você vai com filho né E o agente que te atende também Dependendo da pessoa Depende muito do humor do rapaz É verdade É isso gente E a Maiara demorou bastante tempo pra arrumar trabalho? Uma semana Eu já tava trabalhando Uma semana E aqui a casa O carro que você tem Já conseguiu rápido Ou demorou bastante tempo? Eu cheguei aqui Essa já é a minha segunda casa fixa que eu tô Quando eu cheguei já tinha a casa alugada e o carro na garagem Só entrei Cheguei no gelo do aeroporto e fui pra casa Aí Falar em pessoas que te ajudam Como você se sentiu chegando aqui? Assim nos portugueses Você se sentiu bem recebida? Sim Sim Te acolheram? Ou te... Ou foram né O pessoal pergunta se já sofreu xenofobia Não Não? Ajudaram? Deram roupa de frio Deram roupa de calor Deram sol A gente chega sem nada né A gente chega 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 só com a vontade Com a vontade Só de se mudar né É Pronto Então o início foi pra você Foi bom Foi tranquilo né Foi tudo certo Enfim E o Rodrigo também né Que ele tá trabalhando agora E... Ele demorou bastante tempo pra arrumar trabalho? Três meses Três meses Por conta da filha Ah por conta da creche no caso Que não tinha vaga Porque assim A gente tem que... Geralmente aqui em Portugal Não tem vaga nas escolas As mães grávidas Fazem a inscrição das crianças já grávidas Na creche Bem antes Bem antes então E a creche é muito concorrida Então eu cheguei E já fui logo pra inscrição Não tinha vaga pra ela Então eu comecei a trabalhar E ele ficou com ela Quando surgiu a vaga Ela entrou E ele entregou o currículo Pelo site E já foi chamado Então foi rápido né Ele só ficou esse tempo Por conta da creche Que é realmente Todo mundo fala Que é muito difícil né Quer dizer que mesmo no interior Tem bastante emprego né Tem Vocês conseguiram rápido É a galera acha que só nas grandes cidades Que tem trabalho Não gente No interior Uma cidadezinha de 18 mil habitantes Ainda tem emprego pra muita gente né Sim Dá espaço aí pro imigrante Então é isso gente Não ficar muito Assim que a Mayara Tá com vergonha Mas vamos fazer a última pergunta aqui pra ela Mayara Como é que você tá se sentindo Em relação a Portugal Você acha que vale a pena ou não Vim morar pro Portugal em 2024 Seja sincera Sinceridade total Na sua experiência até agora né Olha Tá vendo ela já respondeu A Annalise tá odiando Ela já quer voltar Vem aqui Katia vem Falou em voltar pro Brasil Ela começou a chorar Vem embora pro Brasil Katia Quer nada Pessoal já acalmamos a Annalise Ela já falou que não vamos embora Ela já parou de chorar na hora É isso Então a Mayara Fala aí pra gente Portugal é bom Em relação a segurança Quer dizer Cidade pequena Segurança O estudo pra minha filha Que lá Uma escola particular Seria 1.400 reais Que eu pagaria Onde ela tá hoje estudando Então ela tem estudo bom A creche é boa O lugar aqui pra ela é bom Tranquilo né Tranquilo Onde eu morava ele sabe E assim Pra mim o Rodrigo Não é assim bom Porque a gente tinha tudo lá Casa quitada Carro quitado Tudo E aqui a gente vive de arrendamento Porque a gente não pode Comprar uma casa Sem ter a residência Então tem que ficar no arrendamento Até conseguir a residência Pra financiar uma casa Ou comprar uma casa Sim Então Portugal É Vale a pena Vale a pena Em questão de segurança E questão de educação Pra analis É porque até inglês tem Nas escolas aqui Não é só inglês não Francês também Você vai escolher duas línguas né Ou inglês francês Ou inglês espanhol Então também no Brasil Caríssimo se pagar Com uma criança Sim é 1.400 1.500 reais É o valor do salário mínimo Do Brasil né E aqui Já não é né Aqui ela Quanto que é Você paga na escola dela Eu pago nada De graça Tá vendo gente De graça porque as crianças Nascer dentro de 2022 Não pagam a crédito Só Mas antes Anterior Já paga E a partir dos 3 anos Ela já paga também a escola Já começa a pagar daí né Já Mas é compensa então né Mas então pra você e pro Rodrigo Você acha que não Né É bom e não é bom Porque a da minha mãe Tem seus prós e contras né Dá saudade não dá Dá No Brasil É difícil ficar sozinha né Porque a gente é amiga gente Mas a gente é amiga de longe né Eu tava no porto e ela tava aqui E também a gente tem amigos Cada um assim Mas não é a mesma coisa Que amigos de infância né Que é a família né Que é praticamente família E a família também Que é a mãe dela Que é a família super unida E tá longe É difícil mesmo A gente entende Então Mas você vai continuar morando aqui Ainda? Vou Não vai embora do Brasil? Não Então já não Acho que eu vou só pro passeio Só passeio gente Olha aí É isso então né Eu acho que assim né Tá sendo certa Tá sendo sincera Pai Pai chegou? Eu? Pai? Ela tá sendo sincera né E eu acho também Tem que ser os pontos positivos Tem que ser os pontos negativos né Eu penso também igual a Mayara Já não sei mais né Quais os pontos positivos aí Segura a gente aqui em Portugal Então é isso pessoal É muito importante também Que vocês vejam opiniões de outras pessoas A gente vai tentar fazer mais isso Entrevistar mais pessoas E é isso né amor Chegamos aqui em Alcobaça Vamos nos estabelecer primeiro Vamos correr atrás de um trabalho Vamos ver Vamos ver o que a gente vai fazer aí ó Chegou o Rodrigo aqui ó Chegou o Rafael É isso né amor É isso E se inscreva no canal Dê seu like Comente Vou ver muito conteúdo pra vocês aí É isso Fui